Mas o que falar desse senhor, Jupp Heinckes, técnico do Bayern de Munique, estava aposentado. Aliás, se aposentou sendo campeão da Triplice Coroa, Liga dos Campeões de Combain no Campeonato Alemão e Copa da Alemanha. Resolveu ficar em casa, sem trabalhar, aposentado. Só que recebeu uma convocação, assim ele classificou o pedido de retorno do Bayern de Munique. E uma convocação não se nega, foi assim também que Jupp Heinckes respondeu ao pedido. Estou sendo convocado? Então ele está de volta ao Bayern de Munique. Quem sabe, né? Se aposentando lá atrás enquanto campeão, voltando agora para tentar mais uma orelhuda com o Bayern de Munique. Sabedoria Substantivo feminino que é característica de uma pessoa sábia e que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas. Ou de um tópico em particular. No caso de Jupp Heinckens, o futebol. Entendimento Linhas avançadas, posse de bola, um time compacto, ofensividade. Sábia repetição de quem conhece bem o grupo e o caminho do sucesso. Longe dos gramados, desde 2013, quando conquistou a tríplice-coroa, abandonou a aposentadoria para assumir o ofício, que é extremamente respeitado. Se hoje, Jupp Heinckens é o comandante da equipe bávara, a culpa também é do PSG, porque no dia 27 de setembro de 2017, o Bayern de Munique perdeu para o Paris Saint-Germain por 3 a 0. Ainda na fase de grupos da Champions, uma escalação improvável com Ribéry, Robben e Rúmeus começando no banco de reservas. Combinou com a demissão de Carlo Ancelotti. Em poucas semanas, ele deu vida ao time. A estrela do Jupp Heinckens brilha tanto que apenas sete meses após o seu retorno ao time bávaro, já levantou um troféu. O Bayern de Munique conquistou o seu 28º alemão, o 6º seguido e o 4º nas mãos do experiente treinador. Eu quero que você falasse um pouco do trabalho dele, porque deu para sentir na coletiva de que ele é um técnico muito próximo aos jogadores e ajuda bastante, né? Com certeza, inteligentíssima a sua pergunta, porque todo mundo acha que só o trabalho que o Carlo Ancelotti fez foi ruim. Não, não foi ruim, pelo contrário, o Carlo Ancelotti tinha o time nas mãos, só que infelizmente os resultados não estavam aparecendo. Então, isso fez com que a gente teve que mudar de treinador e, claro, com a chegada do Jupp, já é um treinador que a gente teve, já trabalhou, já teve o prazer de trabalhar com ele em 2013, 2012, 2013. Então, conhece bem a equipe, sabe o que tirar de cada jogador, então a gente fica feliz, as coisas estão andando bem. Mas, Tria, quarta passagem de Jupp pelo clube e a certeza do conhecimento de quem já conquistou a Eluda, até mesmo, com o rival da semifinal da Liga dos Campeões. Tirou o Real Madrid da fila em 98. Podemos fazer muitas coisas, porque nos últimos quatro anos o Bayern teve muito mais jogadores com calibre. Você também pode ver que muitos fatores diferentes são muito importantes para ganhar a Liga dos Campeões, não apenas a Liga Nacional. É importante que temos jogadores superiores e uma equipe superior. É também importante que, quando fica difícil, os jogadores precisam se respeitar, motivam-se um ao outro, apoiam-se um ao outro. E também é importante que as diferenças pessoais são colocadas de lado, e nós tivemos isso em 2013. Aos 73 anos, a psicologia positiva é a marca do professor Jupp. Em seu Bayern, todos jogam. E é tudo pensado. A cada jogo, uma nova formação. Os craques ganharam mais minutos. E, consequentemente, confiança. O grupo está bem. Estamos unidos também. E eu acho que podemos conseguir o triplete. Eu acho que temos jogadores para isso e para conseguir esses três títulos que a gente quer. Sabedores de que a fórmula é mesmo de sucesso. E por isso, penso que é necessário fazer um rodízio. Dessa forma, você não pode ter apenas todos os seus jogadores à sua disposição, em fevereiro, março, abril e maio. Mas também na melhor forma, durante os meses. Logicamente, isso envolve muito trabalho. Não é tão fácil. Mas, por exemplo, fizemos perfeitamente bem em 2013. E não sei se é possível neste ano também. Veremos. Pois é. No Bayern, diferentemente do antecessor, não há quem desgoste do trabalho de Jupp. Mais do que isso, não há quem duvide do sucesso desse treinador. Experiência. Doze vitórias consecutivas na Liga dos Campeões. Primeiro, o treinador é atingir a marca dentro da competição. Todas as vezes que disputou a Champions, chegou à final. E foi campeão em duas oportunidades. Juppi Huygens tem a admiração do elenco. E a certeza, por opção própria, de que não vai permanecer no comando da equipe a partir da próxima temporada. Com a disciplina e o foco inerentes ao povo alemão, poderia provar nessa semifinal que o sucesso é questão de força, confiança e também de repetição. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, Deutscher Meister, ja, so heißt er, mein Verein. Ja, so war es und so ist es und so wird es immer sein.